Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. Alvoroço de folhas, arremesso de páginas, o rodopio da temperatura, na imprevisão do tempo, na imprecisão de tudo. Ventania. Sinto um calafrio vindo do assovio do vento. Seria um mau pressentimento ou só a chegada de uma nova frente fria?